Questão sobre infrações e penalidades. Estacionar o veículo a menos de 5 metros do alinhamento do bordo da via transversal. Esse alinhamento do bordo da via transversal, gente, tudo isso aqui quer dizer esquina. Poderia ter colocado a 5 metros da esquina, pronto, já estaria bom. Mas alinhamento do bordo da via transversal. É infração o que, hein? Se eu estaciono a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. É média grave, gravíssima ou não é infração? Bom, essa aqui eu já vou eliminar, porque infração é. O que vocês acham? É média grave ou gravíssima? Gravíssima também não é. Já vou eliminar, porque só existem 3 tipos de infrações de estacionamento que são gravíssimas. É quando você estaciona na vaga de PCD, que é a pessoa com deficiência, na vaga do idoso ou na pista de rolamento das rodovias e estradas. Essas são as únicas 3 condutas de estacionamento irregular que são gravíssimas. Então já eliminei. Fiquei aqui entre média e grave. Será que estacionamento 5 metros da esquina é grave? Se eu tivesse que chutar aqui, eu chutaria na média. Não parece ser uma coisa tão grave, né? E é média, tá? A resposta A aí. A resposta. Eu vou fazendo essa brincadeira aqui de analisar com vocês para tentar seguir o mesmo raciocínio que vocês seguem, tá vendo? E vão guardando esses dados aqui, tá? Esses macetes aqui, tá? Macete que é bastante interessante. Se você não anotou ou não, volta o vídeo e anota, porque você vai te ajudar muito na hora da prova. Tchau. Tchau.